Fábio de Indaial, Santa Catarina. Boa noite, Teu Chico, tudo bom? Aqui é o Fábio de Indaial, Santa Catarina. Quero te agradecer ali por causa que tu me ajudou aí, num vídeo teu de consórcio ali, eu fiz o de janeiro consórcio, uma CB500X, sendo a primeira parcela a R$ 670,00, e a segunda de fevereiro já veio a R$ 740,00. Ainda bem que você abriu meu olho aí, não só meu, demais algumas pessoas, e consegui cancelar o consórcio, ou pegar esse dinheiro, vou aplicar aí, porque há uns dois anos eu dou de entrada e pego uma moto dessas aí também, ou escolho uma outra. E para tirar essa dúvida aí, eu fui na concessionária, e peguei o vendedor ali no canto e perguntei para ele, na tua opinião, o que é melhor, consórcio ou financiamento? Ele me disse, nas palavras dele, que ele fez consórcio hoje, uma vez já, e se arrependeu. Por isso ele indica financiamento. Obrigado aí, teu Chico. Valeu, abraço. Fábio, meu querido, um beijo para você. Obrigado pela mensagem. E eu queria novamente falar para vocês que estão me assistindo, não façam consórcio. Não vale a pena. Esse vendedor, ele foi muito honesto com o Fábio. Não que os vendedores que vendam consórcio, eles não são honestos, não é isso que eu estou dizendo. Eu sei que tem muito vendedor da Honda, da Yamaha, até do Magazine Luiza, que está muito chateado comigo. Muito chateadinho. Mas, teve até um vendedor, que foi muito educado. Ele não reclamou comigo especificamente de venda de consórcio, mas sim com o vídeo que eu critiquei as motos 160 cilindradas da Honda. E eu quero mandar um beijo para esse vendedor, deixa eu tentar lembrar o nome dele, que ele foi extremamente educado comigo. Enquanto eu estou falando aqui para vocês, eu vou tentar achar o nome dele. E eu coloquei no vídeo, exatamente no vídeo da Honda, no vídeo da Honda, eu coloquei, o nome dele é Cláudio. E aí eu não vou dizer o nome da concessionária que ele trabalha, mas eu quero mandar um beijo para o Cláudio. Ele foi muito educado comigo. E ele é de Santa Catarina. E eu vou ler aqui a mensagem dele. Existem muitos vendedores que são honestos, tá? E que eles abrem os olhos para o cliente. E eles... Eu vou lembrar de uma conversa que eu tive ontem com o Rafael, da RL Motos. O Rafael, proprietário, né? Sócio-proprietário do Daniel, eles são irmãos. E o Rafa, sócio-proprietário da RL Motos, ele trabalhou já na concessionária, em concessionária, acho que... Não sei se foi Honda ou Yamaha. E ele disse o seguinte. Tem diferença de consultor de vendas e vendedor. Eu acho isso meio clichê, sabe? Mas ele me explicou. Ele disse que o consultor, ele realmente, ele faz uma consultoria para quem está comprando um produto. No caso, uma moto. Ele vai lhe mostrar qual o melhor para a situação daquela pessoa naquele momento. E não simplesmente dar uma de vendedor e empurrar um produto de qualquer jeito para o cara que... Ele não... O vendedor, né? Na palavra crua. Ele simplesmente está ali para poder vender, ganhar a comissão dele. E pouco importa se o cabra que está do outro lado comprando tem o perfil de fazer consórcio ou o perfil de financiamento. Se ele pode... Se ele tem bala na agulha para fazer um financiamento e quitar a moto a longo prazo, a curto prazo. Ou se ele tem o perfil mais de consórcio, se lascar e juntar dinheiro enquanto ele vai dar o lance. Ele está pouco se importando. Isso o vendedor. Isso falando de forma bem clichê mesmo. Mas o consultor, ele vai sentar com o cliente e ele vai traçar uma estratégia com o cliente para entender o perfil e vender o produto da melhor forma para o cliente. Para que esse cliente, ele volte no futuro e diga assim, eu quero comprar uma moto com aquele cara. Porque aquele cara ali, ele me vendeu o melhor produto. E aí eu estou falando o produto pode ser financiamento Honda, consórcio Honda, financiamento Yamaha, consórcio Yamaha. E aí, eu quero agradecer ao Cláudio, que foi extremamente educado. Ele fez aqui, eu não vou ler todo, porque realmente foi extenso, mas ele... ele me chamou a atenção para eu tomar cuidado. Ele disse... Eu vou só ler um trecho. Ele dizendo aqui... E lembrando, o Cláudio, ele foi muito educado. E eu deixei marcado no topo do comentário do vídeo que eu fiz e o título do vídeo é Honda CG 160 e Braille 160. Não compre antes de assistir esse vídeo. E ele, num trecho, ele coloca aqui o seguinte, você atrapalha o negócio de várias concessionárias por uma opinião única e exclusivamente sua e de seus seguidores. Então, peço que tome cuidado. E ele falou com toda a educação, né? E não num tom de ameaça. Peço que tome cuidado ao postar um vídeo assim, pois você não é o dono da verdade e nem trabalha na Honda para saber a procedência dos nossos produtos. Se fui grosso, peço perdão. Então, achei muito educado, assim, da parte dele. Da mesma forma que você tem uma opinião, eu tenho a minha. Pense nisso antes de atrapalhar um pai de família que precisa das suas vendas para levar comida para casa. Grande abraço. E aí, eu respondi ao Cláudio da seguinte forma. Eu não sei se eu vou achar a minha resposta aqui, mas eu disse o seguinte para o Cláudio aqui. Eu respondi o seguinte. Muito obrigado pelo comentário, Cláudio. Lembre-se que quando você vende uma moto Honda que pode quebrar ou fundir o motor, também pode prejudicar um pai de família que precisa dela para levar o pão. meu caro, a verdade tem três lados. A sua, a minha e a verdade. O meu cuidado em postar um vídeo deste é o mesmo quando você vende uma moto Honda ao seu cliente. O melhor possível. Beijo grande. Então, eu entendo a preocupação de alguns vendedores, tanto de consórcio quanto de motos Honda, quando eu posto um vídeo como esse aqui falando para vocês não comprarem consórcio porque é enganação. Consórcio é uma ilusão. Você pode pegar o dinheiro e você aplicar o dinheiro que você ia dar todo mês no consórcio num banco desses digitais que você não paga nada, não paga taxa, não paga nada. Tá? Tem o Banco Inter que eu fiz hoje. Inclusive, meu amigo Bruno Matoso me mandou um convite. Eu vou deixar, eu vou fazer um corte desse vídeo aqui e vou deixar na descrição. Eu vou botar o convite para você que está me assistindo, do Nubank e do Banco Inter, que são duas fintechs, são bancos digitais. Então, eu vou colocar no corte desse vídeo aqui, eu vou colocar na descrição dois links de convite para você baixar o Banco Inter, baixar o aplicativo, fazer sua conta, não paga nada e do Nubank. E aí, você pode pegar seu dinheiro que você ia fazer o consórcio pagando 300, 500 reais como disse o Fábio de Indaial, Santa Catarina, pagar os 500 pau que ele estava pagando no consórcio, ele pega esse dinheiro e aplica, ele bota lá dentro desse banco, que rende muito mais, não vou dizer, acho que no mínimo rende 100% do CDB. No mínimo. Então, pega esse dinheiro e aplica lá. Você não fez o consórcio de, sei lá, 48 vezes, 72 vezes, bota lá. Enquanto você está juntando lá, você pode juntar de outra forma como se você estivesse pagando o consórcio. a justificativa do brasileiro, ah, porque eu não sou, eu não sou, é, o brasileiro que não tem educação financeira, aí diz, eu não sou disciplinado, eu não consigo guardar dinheiro. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando aqui com doente mental. Você não come bosta, meu amigo, minha amiga. Se eu botar um prato de bosta aqui, você não vai comer. Então, se eu digo para você, guarde o seu dinheiro porque você pode guardar o seu dinheiro, guarde o seu dinheiro, aplica o teu dinheiro. Por que você vai dar para uma outra empresa cuidar do teu dinheiro que você nem vai ter lucro em cima disso? Pelo menos você aplica, dá para um banco que o banco pelo menos vai lhe dar alguma lucratividade pequena, mas vai lhe dar, o consórcio não lhe dá nada. E a situação do consórcio, já já eu falo do vendedor, a situação do consórcio é que quando você precisar daquele dinheiro para uma emergência, você não pode tirar. Está preso. Enquanto numa fintech dessa, você pega quando você quiser. o dinheiro é seu. Você movimenta, você pega, você tira uma parte se houver alguma necessidade ou uma oportunidade de você pegar uma moto usada ou uma outra ou surgiu uma oportunidade de pegar aquele dinheiro que você guardou que você não foi tolo de aplicar no consórcio e você usa no consórcio. Você só pode pegar o dinheiro quando acabar o consórcio. E se você for contemplado, você vai entrar no modo financiamento. Você tem que ter todos os documentos que o financiamento exige. Comprovante de renda, nome limpo, às vezes fiador. Mais de um fiador, às vezes. Tem relatos de inscritos que precisaram de três fiadores, mesmo com nome limpo, porque eles não tinham score. Então, guarde o seu dinheiro. E voltando, para a gente fechar, voltando para os vendedores. Eu sei que muitos vendedores estão chateados comigo, assim como o Cláudio deixou claro que um pai de família precisa trabalhar para levar o pão, e que eu posso estar atrapalhando o trabalho desses pais de família que estão vendendo consórcio. Mas, a gente vive num ecossistema, num sistema financeiro, econômico, que é uma selva. Um caga na cabeça do outro. O sistema capitalista é assim, um caga na cabeça do outro. Vocês estão cagando na cabeça do cliente. O cliente não está cagando na cabeça de vocês, mas eu estou cagando na cabeça de vocês, vendedores, porque eu estou abrindo a mente dos clientes que você caga na cabeça. Então, a situação muda. Então, pensem nisso. Sejam consultores de venda, não sejam vendedores. Dêem a possibilidade dos clientes de entender qual a melhor forma deles comprarem a moto. Seja num financiamento, seja num consórcio, que eu repito, não vale a pena. E aí vocês vão ter um cliente fiel comprando na sua mão, independente de onde vocês estejam vendendo a moto. Se é Honda, Yamaha, ou qualquer outra marca. Pensem nisso. Mais vale você ter um nome e ser um bom vendedor, consultor, do que simplesmente vender e não se importar com o teu cliente. Então, hoje, o consórcio é o bote salva-vidas das concessionárias e da Honda e da Yamaha. Porque eles não conseguem entregar motos. Agora. Então, o que é mais válido para a Honda e para a Yamaha e para todos esses vendedores que não tem moto para vender? Eu tenho recebido relato do Brasil inteiro. Concessionárias, Honda e Yamaha não tem moto para vender. Então, qual é o ideal para eles? Vender consórcio, porque não vão entregar moto agora. É a longo prazo. É seis meses, um ano. Demora para caramba. É uma burocracia absurda quando você é contemplado. Então, isso dá tempo. Então, por isso que você vai ver, inclusive, nesse vídeo aqui, alguma propaganda de consórcio. Por quê? Porque agora é o momento de vender consórcio. Porque se for financiado, financiamento entrou o dinheiro na conta, tem que liberar a moto. Não tem moto para liberar. Então, o consórcio hoje é o bote salva-vidas, tanto da Honda quanto da Yamaha. que é o bote salva-vidas. mas... é o bote salva-vidas. E o bote salva-vidas, que é o bote salva-vidas. Tера também, tu o bote salva-vidas. Obrigado.